Historinhas, desafios, músicas, atividades e brincadeiras com a Tia Cioli. Meus amores, tudo bem? Hoje nós vamos falar a respeito da alegria. Existem várias formas de nos sentirmos alegres e de mostrar nossa alegria. Cantando, dançando, sorrindo, indo ao circo, brincando de cosquinhas. E o desafio de hoje será dançar uma música. Chegou, chegou, está na hora da alegria. Podemos já a sua alegria. Beijo de Tia Cioli e até mais.